Amigos do site da Band News FM Rio de Janeiro, semana foi de grande volatilidade e aversão ao risco em praticamente todos os mercados do mundo e por trás disso, claro, a percepção de desaceleração da economia global, mas também alguns problemas específicos. Disputas comerciais entre os Estados Unidos e a China e maior protecionismo comercial do mundo, China podendo intervir em Hong Kong, Brexit caminhando para ocorrer sem um acordo entre o Reino Unido e a União Europeia no final do mês de outubro e ainda por cima Itália com disputas políticas e possível antecipação de eleições, além é claro da Argentina com problemas econômicos, a FIT no último dia da semana rebaixou o rating do país e Macri perdendo as primárias para o grupo de Cristina e a Cristina e além disso Japão e Coreia em disputas comerciais. Bolsonaro apoiando Macri pode complicar um pouco as relações com o terceiro maior parceiro comercial do Brasil e aqui andamos um pouco no lado político com aprovação da MP da Liberdade Econômica, mobilização do Senado para a votação da reforma da Previdência segundo no cronograma até o próximo dia 10 de outubro e podendo ainda dar aceleração na reforma tributária e juntar os projetos do governo e de Baleia Rossi. O dado ruim ficou sendo a pressão vendedora em países emergentes pela busca de proteção para os investimentos e Brasil sendo mais sacrificado por ser um mercado de grande liquidez e válvula de escape para reduzir a disposição em relação à Argentina. Mercado também afetado pelo vencimento de opções que ocorre na próxima segunda-feira, dia 19, e venda de estrangeiros pressionando bastante na semana até o último dia 14 de agosto saíram 8,4 bilhões de reais e no ano já são quase 19 bilhões de reais. Resultado disso Bovespa no último dia da semana em alta de 0,76% mas na semana perdendo 4,02%. Dólar por aqui fechando a semana com uma alta de 0,33% no último dia cotada a 4 reais e na semana como um todo uma valorização de 1,6%. A próxima semana traz indicadores de inflação, traz a ata da última reunião do FED que elevou, que reduziu a taxa de juros e outros indicadores que certamente vão mexer com os mercados, mas o lado político dos Estados Unidos e por aqui as discussões sobre reforma tributária e reforma da Previdência certamente vão dominar. Mas isso é papo que a gente bate na segunda-feira, boa noite a todos, bom final de semana e até lá. A Band News FM está em todas as redes, não deixe de se inscrever e seguir nossos canais.